Bom dia, meus alunos, tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado na aula de hoje, nós estaremos estudando português. Peguem, então, sua apostila de português e vamos iniciar o capítulo 3, na página 46, certo? Mas antes eu quero desejar para vocês tudo de bom, que Deus possa estar aí, guiando, abençoando cada um da sua família, tá bom? Que Deus seja o centro do seu lar, certo? Trazendo para vocês alguns destaques dos três capítulos de português que a gente já estudou e vamos estudar agora. No primeiro capítulo, nós estudamos cartas e estudamos bastante coisa sobre a natureza, especificamente do Brasil. No segundo capítulo, nós estudamos história em quadrinhos e poemas. Também vários detalhes e informações do Brasil. Agora nós estaremos vendo notícia, mais um texto importante da língua portuguesa e destacarão algumas coisas importantes da natureza que existe no Brasil, certo? Então, ali na página 46, o título diz assim, Histórias de Brasileiros e Brasileirinhos. Nessa notícia, a gente pode perceber alguns pontos importantes. A gente pode perceber ali que, além da notícia em si, a gente tem foto. No corpo da notícia, no corpo da notícia, temos um relato de um participante da notícia e isso dá um destaque importante para ela. Outra coisa que a gente pode perceber é que, nessa notícia, a gente reconhece alguns pontos importantes que a própria notícia destaca. Vamos para a página 48 para a gente analisar isso? No Você Sabia, tá bom? Querem acompanhar com a profe? As notícias geralmente contam fatos do dia a dia, com o objetivo de informar acontecimentos de interesse da população e, para isso, usam uma linguagem objetiva, de forma que as notícias relatam o que aconteceu, o fato em si, quem são os envolvidos, quando ocorreu, onde ocorreu, por que ocorreu e como ocorreu o fato. Outra coisa importante que eu já falei, fotografias, legenda, citação de pessoas envolvidas no fato, podem dar destaque para que a notícia seja verídica, né? Ela se torne verdadeira. E nessa notícia que a gente vai ler juntos agora, a gente vai perceber o resultado de um concurso, um concurso de fotografias. E aqui também há o relato de um vencedor, ou seja, do vencedor, que tirou em primeiro lugar. Voltando para a página 46. Uma coisa importante aqui é que a gente, às vezes, não dá atenção, meus queridos, para as belezas que tem na natureza. Você já parou para observar o vaso de flor natural que a sua mãe tem? Uma azaleia, uma orquídea, um crisântimo, uma gérbera, a profiguação muito de gérbera. Apesar que, no momento, eu tenho algumas flores na natureza fora, plantas que não estão floridas no momento. E o que eu tenho dentro de casa, que às vezes vocês viram no vídeo, dos vídeos que a prof já fez, são artificiais, são de EVA. Mas no natural, o que a gente tem percebido de belo? O que a gente tem visto de belo? A gente já parou para observar a beleza, a cor, o perfume de uma maçã, a cor de uma manga. A gente já parou para observar o detalhe de uma alface, as folhinhas crespas de uma alface. Então, são coisas que a gente precisa destacar. Outra coisa, uma notícia tem sempre um objetivo. As notícias que a gente está vendo do coronavírus, que às vezes deixa a gente até chateado, tem o objetivo ali, informar como está, a que nível está, o grau que está a doença, os contaminados, as pessoas que estão sendo curadas, como estão os hospitais. Tudo isso a gente vê. E aqui, nessa reportagem, a gente percebe que teve um concurso e esse é o objetivo, relatar o resultado do concurso. E o título que a gente costuma dar a um texto, aqui a gente é visto como manchete. Essa fotografia retrata algo maravilhoso. E nesse retratar, nessa foto, a gente pode ver o que o fotógrafo conseguiu captar. E no seu relato, o que ele sentia ao tirar, ao observar. Então, o que a profe gostaria que você percebesse, ao registrar as respostas na página 47 e 48, são os detalhes importantes percebidos no texto. Faça o seguinte, leia duas vezes ou mais, na frente do espelho, para você mesmo, para alguém da sua casa. Preste bastante atenção nos detalhes desta notícia. E ao responder as questões, volte se tiver dúvida. E qualquer coisa, a profe está aqui. Não precisa me mandar nada, tá? Desse texto, dessas duas páginas. E o investigue da página 48, não precise responder. Lembrando que uma notícia, ela traz pontos importantes para informar. E tem tudo para registrar que o fato é verdadeiro. Desejo tudo de bom. Boa aula para vocês. Um beijo.